Oi meus amores, tudo bem com vocês? Que a graça e a paz estejam com todos. Gente, hoje eu vim aqui trazer um videozinho pequeno pra vocês, curto mais, um vídeo comemorando um pouco o aniversário da minha filha, da Isabela. E eu mesma fiz o bolo dela, fiz um bolo mesclado. Eu vou estar mostrando aqui pra vocês agora e eu vou estar passando caldo de chocolate nele, que foi eu também quem fiz. Eles foram pra igreja, né? Ela foi pra igreja com o pai e quando voltar a gente vai cantar parabéns pra ela. Só pra não passar em branco, então. Se você não tiver condições de fazer uma festa, faça você mesmo em casa com o que você tem. O suco, eu vou fazer um suco ali de amora, que ela mesma catou a amora hoje no pé com o pai. Então eu vou estar fazendo um sucozinho ali pra eles tomarem. E o bolo tá aqui. Eu vou virar a câmera, vou estar mostrando pra vocês. Vai ser um vídeo curto, mas um vídeo só pra agradecer ao Senhor Jesus pela vida da minha filha, pelos anos de vida dela, pra glória e honra do Senhor Jesus, que a minha Isabela é um milagre, tá? Então comemore você aí também, faça do seu jeitinho, da sua maneira, tá? E não se importe com o que as pessoas vão falar, tá bom? Então vem com a gente e acompanha o vídeo. Gente, que bolo lindo, ó que ficou. Eu fiz um bolo mesclado, tá? Eu bati uma única massa de bolo branco, tá? E depois eu dividi a massa e deixei uma parte branca, depois adicionei chocolate na outra. E olha como ele ficou bonito. Agora eu vou estar colocando ele aqui, pra estar passando a calda que eu fiz, tá? A calda também foi só com chocolate e leite, um pouquinho de margarina. Então, ó, faça com o que você tem em casa. E aí quando ela chegar a gente vai cantar parabéns pra ela. olha que bolo lindo. Alto, olha só. Ele é mesclado, tá vendo? Aqui ele é chocolate, branco, chocolate. Olha só, gente. Agora eu vou estar passando uma caldozinha de chocolate nele por cima e do lado, vai ser pouco também, tá? Ele ainda tá até meio quente, que eu acabei de tirar do forno, tá certo? E eu vou estar mostrando pra vocês eu passando chocolate aqui por cima. Como ele é mesclado, olha só, gente, a borda dele como ficou bonito, ó. Olha só. Eu ainda não fiz um bolo mesclado aqui no canal, mas qualquer dia eu vou estar fazendo aí pra vocês verem também. Mas se vocês quiserem ver um bolo mesclado aí maravilhoso, é só vocês irem lá no canal da Carla Patricia, que lá ela ensina vocês, tá bom? Então vamos lá, gente. Eu vou estar passando a calda aqui em cima e vou estar mostrando pra vocês que quando a Isa chegar a gente cantar parabéns pra ela. Ó, gente, essa calda foi o mesmo que fiz, ó. Fiz até pouca. Ó, só pra... Porque ela queria, porque queria um bolo de chocolate. É tocolate que ela fala. Então, gente, ó. Faz aí com o que você tem, seu filho vai amar, vai ficar muito feliz, né? Igual ela hoje falando que tava feliz, muito feliz. Então isso é que importa pra mim. Vai saber que a minha filha tá bem, tá feliz, tá com saúde, pra glória de Deus. Tá? Eu não resolvi fazer festona pra ela esse ano. Por quê, gente? Porque eu já fiz pra Isa, o único que não tinha feito ainda o aniversário foi o Ismael. Então a gente tem que ir um ano de cada um fazendo de um, né, gente? Então, eu vou, ó, como é que tá ficando, tá vendo? Eu vou passar nele todo e daqui a pouco eu volto com vocês pra o vídeo não ficar muito longo, tá bom? Gente, ó, deixa eu vir assim pra vocês, clareia mais. Ó como é que ficou. Eu fui despejar chocolate amargo em pó aqui, gente, ó. Só pra dar um... Um tchanzinho, ó. Aí teve esse ladinho que caiu um pouco a mais, mas não tem problema. Tá vendo? Ela queria um bolo de chocolate e mamãe fez um bolo de chocolate pra ela. Tá vendo? Comemora aí com o seu filho aí, com a sua filha, com a sua família aí, ó, do seu jeitinho. Tá vendo? Não vai ter mais nada no seu bolo. E o suco que eu vou tá batendo ali, nós vamos cantar parabéns e comer o bolo. Com ela. Gente, ó quem tá ali, ó. Bisonha. Ó lá, ó. Fala oi aí, Vera. Elisângela. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Ó o bolo aí, gente. Ó o suco de amora. A mãe ali. Na minha coxa aqui não é. Dunda, oi aí. Gente, ignora essa roupa, depois eu vou drobar. Ó lá, é tudo simples mesmo, nós tamo em casa. E daqui a pouco a Isa chega da igreja, né, e canta parabéns. É lá, nós cuchos da mãe, né. Na minha mãe. Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. É graça, é graça, é graça, é graça sobre graça. É benção, é benção, é benção, é benção, é benção sobre benção. De Jesus. Isa, 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 Isa. Uhul, só pra velhinha, mamãe. De novo. Só pra filha. Eita, entrou no nariz. Passou pra outra, vai. Força, filha. Êêê. Uhul, Isa. Vai chorar, é. Põe a cadeira aí, Veronica, pra ela cortar o bolo. Tá emocionada. Não, meu Deus, mãe. Se olha, não. E agora, você vai cortar o primeiro pedaço do bolo? Com a tia? Então, corta aí e dá o primeiro pedaço pra quem você quiser. Ela tá com o zóio cheio de água. Então, o coraçãozinho dela tá acelerado. Pega aqui, meu amor. Cuidado, não caí. Nem esperava. Tira a foto. Não. Já ficou do celular. Tira a foto. Eu tirei antes, pode dar o que fazer. Que bonito! Tom, você vai dar o primeiro pedaço aqui. Vai lá, levar. Segura. Desce ela, senão ela vai cair. Segura, né? Dá, vai dar a quem? Pra quem tu vai dar o primeiro pedaço de bolo? Dá? Vai lá entregar? Vai lá, entrega pra pessoa que você quer. Vai, filha. A avó ganhou! Dá um beijo pra avó. Dá um beijo pra avó. Ah, meu Jesus. Vovó, a senhora vai derrubar esse bolo? Deu bolo pra avó. Foi, tu também deu pra avó o primeiro pedaço. Eita! Tome o outro pedaço. Você vai dar a quem? Pra mim, nem isso. Cala a boca, deixa eu andar. Deixa eu andar. Deixa eu andar. Meu bucho. Vai, filha, tá? Pra quem você quiser. Pra mamãe. Eita! Dá um beijo pra mamãe. Te amo, filha. Obrigada, tá? Agora a tia Verônica vai dar pra todo mundo. Você tá ali fazendo pra você comer. Era pra mim aqueles pedaços. Dá pra pausa aqui, tá tia? Aqui, ó. Nessa. Isso. Ó, gente, ó. Não diga nada, não. Ó, tá todo mundo comendo bolo. O José tá aqui. Minha princesa tá ali. Fala oi, Isa, pessoal. Oi. Como é que o pessoal tem que fazer lá no seu vídeo? O que é que o pessoal tem que fazer? Tá com vergonha? Deixar o like, mulher. Ativar o sininho. Isso. A Elisângela disse que não vai comer agora, vai comer depois. Ó, a Isa não comeu tudo, deixou ali. A mãe já comeu, ganhou o primeiro pedaço de novo. Gente, a Isa ficou com os olhos cheios de lágrimas. Pode pegar. Você emocionou, minha Petinha. Ela ficou com o coração acelerado. Hein, Petinha? Cuidado, Isa. Não derrubar esse copo. O João tá ali, ó. João, fala oi aí, João. Tá escondido ali. Moisés tá se escondendo por aqui. Carlos, fala oi. Oi. Bruno tá ali. É simples, gente, mas é só pra gente deixar registrado o bolinho da Isa. E foi eu mesma que fiz, como eu mostrei pra vocês. Foi um bolo mesclado, ó. Vira ele aí, Verônica. Ó, gente, como é que ele tá dentro, ó. Tá vendo? Tá vendo? E aí eu botei o chocolate por fora, porque quem pediu de chocolate foi a Isa. Ela mesmo quem pediu. A vitamina é melhor. É... Tá gostosa, gente. Eu tô olhando mesmo aqui lá de bolo. Olha, Verônica. Tô com fome, quero merda. Essa Verônica. Bolo de chocolate. Não, vai com o bolo dela não. Ai, gente. Gente, esse foi o bolo do aniversário da Isa. Como eu falei pra vocês, ia ser um bolo simples. Um vídeo curto, tá? Mas foi feito com muito carinho pra minha filha. Tá? Então, ó. Deus abençoe vocês. Fiquem todos com Deus. Tchau. Tchau.